Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, Sobbson! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral A partir de agora, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Em vocês somos parte desse Timarço da Informação, vem, 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 vem Comigo aqui e com você aí, não me abandone Terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, já posso quase dizer Feliz Natal E o BG está ao vivasso com imagens, cadê a imagem lá da Ibituruna, hein? Olha só, e a ventania, a câmera instalada lá no pico da Ibituruna, mostrando aí Se não vejamos, localizei ali a igreja, é bairro de Lourdes Acertei! Bairro de Lourdes, obrigado por essa gigante audiência E esse bairro é sensacional, né? Liga uma sequência de bairros aqui da nossa cidade Você passa por ele, sai no Santo Antônio, no Altinópolis, na Vila Bretas Sai no centro e por aí vai Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste Põe no ar aí, Vila Bretas, né? Vila Bretas, um pedacinho do bairro São Paulo A rodovia Santos Dumont que corta aí Apelidada de Rio Bahia É a BR-116 Obrigado, Vila Bretas, pela audiência E que esse tantão de nuvem aí, hein, David? É o quê? É chuva? Quem falou com você que vai chover? Você tá falando da nuvem que vai chover? Hã? Aí sim Ah, o Climatempo te contou que vai chover Então tá bom, é 33 graus de temperatura com chuva e 33 graus Vai entender minha cidade, é quente pra lá, né? Umidade relativa do ar entre 60 e 88% É nessa hora que eu sempre digo Encha a garrafa d'água, se hidrate Vem comigo que tem informação no ar